Música Grande abraço a você que nos acompanha aqui no K-Sports, primeiro programa de 2015 Ao meu lado mais uma vez, o Marco Serra É isso aí Felipe, estamos aqui novamente para bater mais um papo sobre o esporte em geral É isso aí, e aqui em São Carlos a gente já teve até a edição da Copa São Paulo Dessa vez em 2015, uma Copa São Paulo bastante turbulenta Marco Serra conta as novidades aí para a gente O time do São Carlos foi eliminado na primeira fase E o estádio com problemas, quer dizer, não vamos dizer que é para se esquecer Porque a gente tem que lembrar para não cometer os mesmos erros É verdade Felipe, amigos, como você bem citou Tem que lembrar, tem que saber que se quer realizar a Copa Tem que já ir se preparando durante o ano, né Para evitar esse tipo de problema que aconteceu Acabou se liberando o estádio para mil pessoas nos dois primeiros jogos No terceiro jogo, praticamente, com a equipe eliminada, liberou-se quase para o estádio todo Mas foram as mil pessoas, né É, acabou chovendo, todas essas coisas Acabou indo o mesmo público Então foi meio complicado O São Carlos também não fez uma campanha assim que todos esperavam, né Acabou sendo eliminado na primeira fase, mas Eu acho que ainda foi válido, é importante Todo trabalho é louvável, né Sem dúvida É bom que não parou, né É, como você bem disse O São Carlos manteve, né Aquela tradição de sempre realizar a Copinha Não foi só aqui que teve problemas, né É bom destacar A vizinha cidade de Araraquada também teve um problema no primeiro jogo Interditou-se o estádio todo Lá ninguém pôde assistir É verdade É, e resolveu sem interdição, faltando 15 minutos para iniciar o jogo Então foi mais complicado ainda Mas eu acho que fica de lição Como você bem disse, fica de lição para os próximos anos Com certeza Um pouquinho dessa má campanha do São Carlos passa pela diretoria Acho que, não sei se você concorda comigo Porque o Rafael compra um lateral que tinha idade de jogar Copinha Experiente, importante para a equipe Foi sacado Outros atletas que jogaram Sub-20, como o William Dias, Lucas Torres O Eberson, que era um bom volante Não foram, não seriam aproveitados nessa Copinha Mas ninguém também trouxe peça de reposição Então faltou um pouquinho de planejamento, né É, mas eu acho que assim É uma diretoria um pouco nova, vamos dizer assim Apesar de já fazer um ano e meio que está aí Mas acabou, o ano passado acabou jogando com a herança da antiga direção Mas agora que eles estão pegando o jeito Eles vão aprendendo a coisa Mas eu acho que dentro do contexto geral A participação foi razoável Ganhou uma partida Fez um bom jogo contra a equipe do 15 Fez um bom jogo contra a equipe do Botafogo Botafogo mais ou menos a gente já esperava que ia ter dificuldades É o 15 que seria o destoador ali Que iria definir quem teria a chance ou não No fim o 15 acabou fazendo sete pontos Mas também, exatamente Foi eliminado E, consequentemente, não teremos São Carlos na segunda fase, né Sim Nem o time, nem a cidade, né É verdade, nem o time, nem a cidade Já está definidos os jogos da segunda fase O Botafogo que ficou na chave de São Carlos Vai para a Leme jogar contra o Botafogo Ribeirão Então a Copa acabou aqui para a cidade de São Carlos nesse momento Tá certo, Copinha finalizada aqui na cidade de São Carlos Vamos passar então para o time profissional Que está fazendo uma excursão na Turquia, né Marco Serra? Preparação aí para a Bezinha Verdade, a preparação para a Bezinha Já está aproveitando essa excursão para a Turquia Pela Turquia Para ver alguns jogadores Observar alguns jogadores que têm condição Já disputar a Série B E também Já ir moldando um pouco a equipe, né Verdade, importante, né Para a gente conseguir fazer uma boa montagem para a Série B Que é o torneio mais importante aí Que São Carlos vai disputar nesse ano Só que começou um pouquinho com o pé esquerdo também, né Perdeu o primeiro amistoso internacional Na sua história, né Verdade, o primeiro amistoso internacional na sua história Acabou sendo derrotado Mas eu acho que Isso também Era normal, né Cai um pouco naquele A equipe turca Que a equipe de São Carlos jogou Está no meio da temporada Eles param por causa do frio agora Nesse momento E o São Carlos Com menos de um mês de treinamento Então Foi uma derrota Até dentro do Previsto Então tá certo Quer dizer Não foi nada de se assustar, né Não Vamos sair um pouquinho de São Carlos, então E falar do futebol amador Porque a Liga São Carlinhos de Futebol Tem eleições Nesse mês, né Marcos Serra? Verdade Eu conversei com o presidente Flecha Ele fez uma reunião Ele já marcou a eleição Para o próximo dia 26 De janeiro Onde vai se definir O próximo mandato Quem vai ser o próximo presidente No momento, por enquanto O Flecha é o único candidato Mas ele disse que há algumas especulações Alguma coisa, assim Mas por enquanto é só ele mesmo Então ele deve ficar, né É, provavelmente ele fique Mas a gente sempre torce Para que surjam novas ideias Novas pessoas também Que é importante Não desmerecendo o trabalho do Flecha Não estou querendo dizer que o Flecha Faça um mau trabalho Mas a... O debate A troca de ideias A troca de ideias As novas ideias É sempre importante aparecer Realmente, isso é verdade Bom, vamos desfocar aqui de São Carlos Rapidinho Para a gente falar um pouquinho Do futebol profissional Que está em temporada de contratações E teve algumas aí Que balançaram o mercado, né Marcos Serra? É verdade Você vê que É... Tem time perdendo patrocínio, né O caso Fluminense Então muitos jogadores Estão aí no mercado E a que balançou mais Não tem nada a ver com o Fluminense Mas... É... Foi o Dudu Atacante Que jogou no Grêmio Trilho de ferro paulista, né Exato É... Que parecia que ia para o Corinthians Depois parecia que ia para o São Paulo Mas no fim Quem deu a cartada final Foi o Palmeiras E levou o atacante Tá certo Um jogador que a gente espera Que demonstre toda... O porquê De toda essa valorização dele, né Mas é... É um jogador que A meu ver Ainda tem que mostrar A que veio Verdade Mostrar todo esse potencial Que se espera dele Isso, é É um jogador jovem ainda O Palmeiras está apostando É... Na juventude E o Palmeiras é o time Que está mais se movimentando Nesse momento É verdade Precisava se movimentar E está fazendo o trabalho Está fazendo o trabalho Para recuperar um pouco O prestígio que ele perdeu Nesses últimos anos Com essas campanhas É... De segunda divisão É... Quase ir se rebaixar novamente O ano passado Então... O Palmeiras está fazendo O trabalho certo O presidente O Paulo Nobre Ele está tentando Abalar as estruturas lá É verdade Colocando dinheiro Do próprio bolso Mas... Está tentando ajeitar a coisa Movimentando o mercado Uma das movimentações Que o Palmeiras fez Foi o atacante Leandro Banana, né Ou... Hoje chamado apenas de Leandro Que passou pelo Paulistinha E também o Zé Roberto, né Zé Roberto que... Uma vasta carreira aí, né O Leandro que é agenciado Pelo Neto Que adquirem São Carlos É... Junto com o Edu É um jogador Que fez uma boa campanha Lá no Chapecoense Esse ano Também estava palavrado Com o Corinthians E o Palmeiras foi lá E contratou É um jogador que... É... Vai ter que lutar muito Pelo seu espaço Agora com a chegada Do Dudu O Rafael Marques Também que jogou No Botafogo O Palmeiras Que já tem os atacantes O Moshi Que ainda está lá Pode ser que saia Então é um jogador Que vai ter que lutar Muito por um espaço ali O Palmeiras fala De contratar outros jogadores Até se especula De repente E tentar o Berreiro É... Andando aí É... Então... O Palmeiras está Brigando ali Então o Leandro Vai ter que se esforçar Muito aí Para conseguir o seu espaço Então tá certo A gente vai ficando por aqui Mandando um grande abraço Para você E agradecendo a sua audiência E é claro Esperando que tudo De bom contexto Não só com você Com a gente também Nesse 2015 Que está se iniciando Muito obrigado Pela audiência Nesse nosso primeiro programa Um grande abraço aí Da Quest Imagem também Do Wagner Quest Que leva essas imagens Para você Assista ao Q Notícias Com muitas informações De São Carlos e região Notícias policiais Denúncias Esporte e lazer Eventos E informes comerciais Que notícias O mais completo Então não perca Assista a nossa programação E fique ligado Em nossas informações O mais completo Tchau, tchau.